A Hebe aqui, o sofá, a Hebe é bonitinha aqui, ó, tá gostinho, né? Tá grafinho, tá bonitinho, né? O selinho, o grafinho? O selinho, o grafinho, viu? O selinho, o selinho, o grafinho, o selinho. O selinho, o grafinho. Ah, que lindo, o grafinho. Tinha o cabelinho dentro, ela dá e me noiva, imagina. Tchau! Eu posso?